Sem medalha para Caldeirano Apesar da campanha histórica nos Jogos Olímpicos de Paris, se tornando o primeiro não-asiático e não-europeu a alcançar as semifinais, Hugo foi derrotado na disputa pelo bronze neste domingo. Ele perdeu para Félix Lebrun por 4x7x0, parciais de 11x6, 12x10, 11x7 e 11x6. O francês é um fenômeno do tênis de mesa, com apenas 17 anos e teve um grande apoio da torcida presente. Hugo pareceu desconcentrado após a derrota nas semifinais para o sueco Truls Morgard. No segundo set, o mais disputado acabou perdendo e não se recuperou mais na partida.